Figueira 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 Também sofra com o amor do sol Que te abraça e te abeja Figueira e na luz Nas finas areias, nas somas estrelas Amor é o abrigo Estrelas Nas estrelas Em feita o mar Tu vens a chorar Para cansar contigo Figueira e na luz Figueira e na luz Tem que ser de um louco O que vou fazer ser o namorado Figueira e na luz O que deseja Também sofra com a luz Do sol Que te abraça e te abeja Que te abraça e te abeja João Henrique Pires João da Senada Luísa Manica Paula Almeida Raquel Ferreira João Emanuel Figueira e na luz João e na luz João e na luz Pessoa Juliana Pedro Jard Obrigado. Legenda Adriana Zanotto